Cola com o meu Guila Pelão, tô hoje aqui pra trazer mais aquele vídeozão cabuloso pra vocês Hoje eu vou escutar o som do Zenerato, tá ligado? Que leva o nome de visão, produção dele próprio Antes de começar o vídeo, você já tá ligado Se você puder me ajudar muito e fortalecer o meu corre Clica no primeiro link na descrição, dá um like lá Uma visualizada, mostra um comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda muito, fortalece muito o meu corre aqui Demorou se você puder fazer isso aí, vai ajudar muito Bora ver como é que tá o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho E o segundo link é o meu contato pra divulgação Bora ver, demorou? Cola comigo Vamos sincronizar aqui, pesado Coloca o pai Visão Metisão meu Astral, tá ligado? A tal da visão Volver Juro não conseguem enxergar Juro eles querem respirar Juro eles devem, devem estar Juro conseguirão se atrasar Uai Por que que eu não posso ser feliz? Uai, Isada Minas Gerais Não entendo o que ele diz O que aconteceu Tá bem, viu? Ó, a vozinha fininha Seu mundo não é o meu Já tá muito, hein? Deixa eu é Minha letra Para de brigar Comigo Te põe na gaveta Sou protagonista Ah, é quase um interlúdio Tá ligado? Loteiristas Quem são? No fim do filme Viro mocinho Mas me pintaram De vilão Me pintaram Toda a força que o senhor faz Vocês têm reação Presta atenção No que relatam Se vocês que jogam Então vocês escolhem o que gatam Caralho, gostei da lírica dele Pesada, o moleque fala muito bem Esse clipe também ficou muito interessante O olho fechando e abrindo Como se estivesse olhando pra si próprio Tá ligado? Caralho Eu embaralho Aqui é meu descarte Pesado, o que é isso? Que é isso? Viscoso Igual magma Minha mente fala Vai dar Dessa vez Vão Capta Capta Que é isso? Presta atenção Na letra Batida por batida É tudo igual Ajuda o foco Dos teus ouvidos Atenção Somente Ao essencial É Onde é que tá A cauda A visão Da hora Pesado, mano O moleque é diferenciado Tá ligado? É Me lembra muito De geantáceo Pode crer A cauda De voce De voce De voce Pode crer Bora comentar pra vocês aí Que a gente já sou do som do Z Ne Rato Visão Cola comigo O som me lembra bastante a estética de um artista Que eu gosto bastante de escutar Muita gente acha que eu não escuto Que leva o nome de Geantáceo Tá ligado? Não sei se ele conhece Ou serve de inspiração pra ele Ou coisa do tipo Mas é um artista que abarda Aborda, né? Melhor dizendo Muitas questões aí Sociais e tudo mais Do mundo em si De uma forma muito interessante Nas suas músicas Geantáceo Realmente tem uma líquida Muito afinada Tá ligado? E você aí Zenerato Me lembrou bastante disso Tá ligado? Considere isso um grande elogio Porque eu curti demais Seu trabalho Achei muito lindo Muito bem feito Principalmente que a produção É totalmente sua Ou seja, um conteúdo autodidata Eu valorizo muito artistas Que fazem esse tipo de conteúdo Gostei muito do seu som Literalmente da visão Que você passou Dentro do seu trabalho E pude compreender Tudo que você quis passar Pra gente aí Demorou? Vamos fortalecer o corre dele Aí família Quem puder me ajudar Clica no primeiro link Na descrição Dá aquele like Cabuloso Aquela visualização Mossa Aquele comentário pesado Falando que veio por mim Porque mano O corre do moleque Tá sincero Tá da hora E muito bem visto Bora comentar lá Quem puder ajudar Já comenta lá Demorou? Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Você me siga lá O primeiro link na descrição Link do som do mano O segundo link Meu contato pra divulgação E o terceiro link Meu canal de vlogs Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo